Vamos falar um pouquinho do efeito Ramsauer-Tausen. Então, o efeito Ramsauer-Tausen, ele é exatamente isso que nós acabamos de falar, né? Esse aumento na transmissão ressonante no T, que é o coeficiente de transmissão, e depois a diminuição dele para voltar a aumentar de novo. Isso era um efeito novo na época, isso não era previsto na época. Vemos que isso é antes da teoria quântica pré-estabelecida pela equação de Schrodinger, isso foi em 1921, a equação de Schrodinger é de 1925, então isso é antes. Então, isso era um outro fenômeno que não dava para explicar pela física que se tinha na época. E tanto o Ramsauer quanto o Tausen, eles publicaram isso separadamente, esses resultados. Ou seja, eram experimentos que eles faziam estudando espalhamento elástico de elétrons de baixa energia em átomos de gases nobres. Então, eles pegavam elétrons com baixíssima energia e faziam espalhamento elástico. Vamos lembrar que espalhamento elástico é aquele em que a energia mecânica se conserva. Isso lá em 1921, antes da equação de Schrodinger. O que eles perceberam? À medida que a energia aumenta, o espalhamento vai a zero. O que isso quer dizer? A transmissão, ela vai, fica ressonante, todas as partículas passam, nenhuma voltava. E depois subia novamente à medida que a energia aumentava. Ou seja, ficava nesse resultado, né? O espalhamento ia a zero, depois ele aumentava, depois ele ia a zero de novo, aumentava e ficava nisso. Isso era um efeito muito novo na época. Então, o que nós temos? Nós temos as duas expressões. Essa é a expressão para a transmissão e essa é a expressão para a reflexão. Então, essa aqui tem a ver com o efeito da transmissão ressonante. E esse aqui que era a reflexão, que era o que era medido pelos dois para falar do espalhamento. Quanto de partícula era espalhada de volta. Colocando as duas, onde o vermelho é a transmissão e o azul é a reflexão, nós vemos, ó. Onde uma diminui, a outra aumenta. E podemos ver que a reflexão, ela vai a zero à medida que a energia aumenta. Depois volta a aumentar de novo para ir a zero de novo e fica nesse efeito. Isso não era observado na época, né? Isso era um efeito que não dava para explicar com a física da época. Eles puderam observar que isso ocorria pela primeira vez em torno de um eletrovolt. Ou seja, um elétrico com a energia bem baixa mesmo. Um elétrico com a energia de um eletrovolt. Note que essa energia aqui é uma energia fácil de se obter, né? Você pega um elétrico e acelera ele em um potencial, em uma diferença de potencial de um volt. Vamos fazer um exemplo, só para a gente fixar um pouco, nós acabamos de estudar. Vamos considerar elétrons com energia cinética de 3 eletrovolt. Que se movem na direção X. Então, vamos considerar elétrons que estão com 3 eletrovolt e se movem na direção X do X positivo. Ou seja, eles vêm da esquerda e vão para a direita. A profundidade do poço é 1,5 eletrovolt e a largura do poço é 0,4 nanometros. Então, 0,4 vezes 10 é menos 9 metros. O que nós queremos? Primeiro, determinar o comprimento de onda dos elétrons do feixe incidente. Então, saber o comprimento de onda dos elétrons no feixe incidente. Dois, determinar o comprimento de onda dos elétrons dentro do poço. Ou seja, na região de potencial atrativo. E também determinar a fração do feixe incidente que é transmitida além do poço. Ou seja, que passa. E com isso, nós vamos ter a fração refletida. E, por último, vamos fazer o cálculo da energia cinética mais baixa dos elétrons em que ocorre transmissão ressonante. Ou seja, o efeito Ramsauer-Ramsauer-1000. Então, vamos calcular primeiro o comprimento de onda dos elétrons incidentes. Esses elétrons têm energia de 3 eletrovolts. Então, nós sabemos que o cá, quanto vale? É a raiz de 2 mE por H cortado, onde é a energia. No caso da energia aqui, é só a energia cinética. Então, 3 eletrovolts. Então, 2 vezes a massa. 2 vezes a massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 3 eletrovolts. Mas, nós temos que transformar o eletrovolts para o sistema internacional. Então, o que nós fazemos? A gente multiplica por 1,6 vezes 10 a menos 19. E a constante Planck, H cortado, é 1,5 vezes 10 a menos 34. Fazendo esses cálculos, nós temos esse valor, que é 8,9 vezes 10 a nona metro elevado a menos 1. Esse é o cálculo, que é o número de onda. O que a gente faz para obter o comprimento de onda? Vamos lembrar, comprimento de onda vale 2π. 2π por cálculo. Então, é só pegar 2π e dividir por esse valor. Nós vamos obter 0,71 nanômetros. Então, esse é o comprimento de onda das partículas, dos elétrons incidentes. Vamos calcular agora o comprimento de onda dos elétrons quando eles estão na região de potencial atrativo. Agora, o que acontece? Eles tinham, lembrando que a energia deles agora é E mais V0. E vamos nos lembrar que a energia cinética vale 3. A profundidade do poço vale 1,5. Então, nós temos agora a energia de 4,5 eletrovolts. Então, nós vamos fazer a mesma conta, só com o lugar de energia. Agora, a gente coloca 4,5 eletrovolts. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 para transformar o eletrovolts para o sistema internacional. Então, nós vamos ter que K2, que é esse número de onda, é 1,1 vezes 10 a 10 metros a menos 1. Então, fazendo aquela conta novamente, pegando 2π dividido por esse valor, nós vamos ter 0,58 nanométro. Então, como a partícula tem uma energia cinética maior, agora ela vai ter um comprimento de onda menor dentro do poço. Indo para o ponto 3, o que nós temos? Vamos usar a expressão para calcular o coeficiente de transmissão. V0, nós sabemos quanto vale. É 1,5 eletrovolts. A energia dos elétrons, nós sabemos quanto vale. Vale 3 eletrovolts. E E mais V0, também nós sabemos. É E mais V0, que dá 3 mais 1,5 eletrovolts. Então, o que nós temos aqui é assim, 1 mais 1,4. V0 é 1,5. ao quadrado. Embaixo tem 3 eletrovolts e 3 mais 1,5. Seno ao quadrado de 2K2. Note que aqui, a gente não precisa transformar para o sistema internacional. Por quê? Porque esse termo, ele é adimensional. Então, qualquer transformação que nós fizermos em cima, vai cancelar com a transformação em baixo. Então, aqui é só fazer a conta direto. Fazendo isso, a gente obtém esse valor, que é 0,042. Esse sistema agora é K2, nós podemos calcular também. E ele vale quanto? Ele é exatamente o termo que nós calculamos aqui no item 2. ou seja, esse valor aqui, 1,1 vezes 10A, 10. Porque ele é o K2. Então, pegando aquele valor, multiplicando pela largura do poço, lembrando que 2A é a largura do poço. E a largura do poço vale 0,4 nanometros. Então, pegando aqui, 2A vale 0,4 nanometros. Pegando esse valor e multiplicando pelo K2, a gente vai obter 4,4 radianos. Então, fazendo o seno de 4,4 radianos, nós temos menos 0,95. Então, substituindo esse menos 0,95, o que nós vamos ter? 1 menos 0,42 vezes 0,95. Com isso, nós vamos ter um coeficiente de transmissão de 0,96. Ou seja, 96% das partículas ou os elétrons serem transmitidos com essa energia. E usando a relação que reflexão é 1 menos transmissão, nós vamos ter que a reflexão quanto vale o coeficiente? 0,04. Ou seja, os elétrons têm 4% de chance de serem refletidos. E 96% de chance de serem transmitidos quando eles incidem com a energia de 3 eletrovolts. Num potencial que tem uma profundidade de 1,5 eletrovolts. O último problema, a última letra do nosso problema, o que nós temos? Está pedindo para determinar para qual valor de energia ocorre a transmissão ressonante. Ou seja, em vez de nós termos transmissão de 96%, nós vamos ter transmissão de 100%. Ou seja, o valor vai ser 1. E nós sabemos que isso tem a ver com aquele seno desse argumento aqui. Tem que ser o número inteiro de π. Então, tirando dessa expressão, quanto tem que ser o K2? O K2 tem que ser π dividido por 2A. Então, π nós sabemos quanto vai, 3,14. E a largura do poço não muda. É aquele 0,4 nanométro. Então, o K2 tem que ser 7,9 vezes 10⁹ para ocorrer a transmissão ressonante. Então, pegando esse valor e jogando a nossa expressão aqui para a energia, o que nós vamos ter? A constante de Planck, que é esse valor aqui, 1,05 vezes 10⁻³. O K, que é 7,9, que nós acabamos de calcular, dividido por 2 vezes a massa do elétron. Então, nós temos que o valor da energia tem que ser esse, 3,7 vezes 10⁻¹, dividindo por 1,6 vezes 10⁻¹, a gente transforma para eletrovolt. Então, a energia tem que ser 2,3 eletrovolt. Então, para 2,3 eletrovolt ocorre a primeira transmissão ressonante. E essa aqui é a energia total, né? Tirando 1,5, que é a profundidade do poço. Tirando 1,5, que é a profundidade do poço, nós temos 0,8. Então, a primeira transmissão ressonante ocorre em 0,8 eletrovolt. Ou seja, quando os elétrons são jogados em direção a esse gás com uma energia de 0,8 eletrovolt, ocorre transmissão ressonante e eles todos passam, todos são transmitidos, e 100% de probabilidade deles serem transmitidos. Essas são as nossas referências. E até a próxima aula.